Trovas inéditas de Bandarra asterisco 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 trovas inéditas de Bandarra natural da vila de Francoza Que existiam em poder de Pacheco contemporâneo de Bandarra e que se lhe acharrão depois de sua morte Londres MDCCCXV Introdução Com grande satisfação receberão, todos os portugueses, assassinseros, e prandons, as trovas de Gonçalo Enos Bandarra Impressas em Barcelona em 1809 sobre a edição de Nantes de 1644 Juntando-se, a esta edição outras, trovas que nunca se tinham impresso pela dificuldade que havia de se não acharem Ficando porém ainda o ardente desejo em muitas pessoas de verem impresso o resto, de que havia notícia de sua existência, de todas as trovas de Bandarra Porque como este ia profetizando, em diversos tempos durante a sua vida, igualmente por este motivo, apareceu em diversos tempos, e lugares, e em poder de algumas pessoas Como se vai ou, por exemplo, na edição de Nantes de 1644 Não se imprimirão senão, aquelas trovas, porque não aparecerão as que se imprimirão, em Barcelona em 1809 Que Fazem a segunda e terceira parte desta obra, as quais são, as que se acharram em poder do cardeal Nuno da Cunha E as que tinha o comissário do Santo Afixe ou Domingos Furtado de Mendonça E agora depois que se fez a edição acima dita de 1809, se acharam na livraria do Esmo SNR O mito-se ou nome por motivos particulares, em manuscrito muito antigo Todas as profecias de Bandarra, não só as que se acham já impressas, nas duas edições que já dissemos Mas tão ou bem as trovas de que havia notícia, que tinham ficado em poder de Pacheco, amigo, e contemporâneo de Bandarra Que mereceu a este tanto conceito, que foi digno de responder aquelas perguntas que lhe fazia Cujas respostas que Bandarra fez a Pacheco são as que se acham na edição de Barcelona de 1809 Houve desde páginas 60, até, 66, e como esta obra estava incompleta, e pela sua natureza Merece muita reflexão a todas as pessoas discretas e a sasprandontes, arrogos destes Pois é que me determinei a mandar imprimir, as trovas que o dito Pacheco tinha em si ou poder Ficando desta sorte completa a edição desta obra toda, de que a notícia que Bandarra profetizou Assim como tão ou bem, completos os ardentes desejos de todos os portugueses fiéis, sinceros, e honrados Como eu que me prezo de ser um hífen leal português Quarta parte das Trovas de Bandarra Um os tempos com crueldade começar-se-ão a mover, se me não engana a verdade ali perderão-se ou ser no meio de certa idade Dois virra gozando de paz aquele pastor valente, um lobo que guerra faz mover a toda a gente com rir uma língua sagaz Três logo nas mãos o pastor seu cajado tomará, sem mostrar nenhum temor contra os lobos que achará revestidos de rigor Quatro nelas farra tal destroço que serra cousa de espanto Como bravo touro em coço logo perde tudo quanto tinha como pastor moço Cinco já vejo que se desterra este pastor sem ventura, da pétria rebanho, e terra a rir uma larga sepultura de rir uma frondosa serra Seis o manso gado que em paz pela ribeira regia, já desgovernado traz tristes o sem companhia, que um mau conselho faz Sete e logo outro pastor do pouco gado que achar, serra absoluto senhor, e serra enquanto durar a fortuna, e se ou rigor Oito serra pastor estrangeiro o que reja o manso gado que tal um bravo foi primeiro mas ai que falta o malhado que era o principal carneiro Nove depois que por tempo largo este pastor governara este rebanho amargo, outra vez a de tornar a ter o que tinha o cargo Dez haverra novos sinas da parte deste pastor, teus mesmos anima-es por seu natural senhor darão suspiros, e ais Onze tornará a quebrada linha no cabo de certa idade, a encher-se como pinha, e descobrirá a verdade do que encoberto tinha Doze sem pena que dão no faça, tornará pela ribeira pastar o gado na praça, por última, e derradeira dos fados suprema traça Treze tornarei a recolher esta ovelha perdida a pétrea que lhe deu ser, e porei por ela a vida sem nunca desfalecer Quatorze então a não me mudarei pois conheceis que sou vosso, minha ovelha estimarei pois de outro modo na um poço alma, e vida lhe darei Quinze haverra em triste cidade grande fome peste, e guerra, que a escritura a não era que em tudo fela a verdade Dezesseis De longas terras virão dois leões muiazanhados um de cruz, e outro não vingarão males passados Dezessete serão a força da espada destruídas mil províncios, na Lusitânia assolada terão fim roubos, e malícias Dezoito na era de quarenta, é um de janeiro por diante, da rafio ao si ou montante aparelhesse cada um Dezenove o nosso cristianismo, nossa grande obrigação, não temos mais de cristão, do que o nome do baptismo Vinte fazemos dos dias noites vivendo como agrestes, haverra castigo, e a soltiscada qual se faça prestes Vinte e um espantosos movimentos havemos cedo dever, e antes de muitos tempos há de isto de acontecer Vinte e dois não haverra em Espanha lugar privilegiado, tudo serra assolado dessa gente de Alemanha Vinte e três todos os lugares planos por terra serão prostrados, muitos males, muitos damnos haverrapelos peceados Vinte e quatro as eras se habitarão e os oiteiros mais altos, muitas dientes sairão, outros andarão em saltos Vinte e cinco andarão como pasmados chorando pelos caminhos, de suas terras lançados de parentes, e vizinhos Vinte e seis então não haverra amigos nem pei que por filhos seja, o mais seguro abrigo serra acolher-se à igreja Vinte e sete nesses tempos os meninos ainda que inassontes, terão tão bem exadontes muito fora dos caminhos Vinte e oito haverra peregrinações mortes sem conto de dura, males, fogos, divisões, só Deus lhe pode dar cura Vinte e nove há de ser rei quem for quem Deus está o saber o bom, o são, o melhor só ele o há de escolher Trinta por particular interesse tem chegado o mundo a tanto, triste do que lhe parece que há de bastar falso manto Trinta e um os povos hão de alentar as culpas dos si ou monarxas, que sem nenhum estudar são letrados, e patriarxas Trinta e dois nos si ou os haver racinas na terra não faltarão, tormentos penas, e ais que aos si ou os penetrarão Trinta e três e depois do leão morto não sem falta de mistério, aportarra neste porto outro com maior império Trinta e quatro entrarra com companheiro na terra dos lusitanos, cada qual bom cavaleiro destruirão os alienos Trinta e cinco tempos traz tempos virão que os grandes serão baixados os pequenos exaltados povo, e rei governarão Trinta e seis e depois de tantos males fomes, pestes divisões, cheios os montes, e velhos de tristes peregrinações Trinta e sete e sete tornarra o Redentor a olhar por si ou rebanho, e tê-lo-a com muito amanho como bom rei e senhor Trinta e oito escaparra pouca gente de tão perigosa dança, virra tempo de bonança quem viver serra contente Trinta e nove vejo vir grandes baleias pela costa de Biscaia Gaia Gaia da vezinha praia que lhe tingem as areias Trinta e eis-o a contra a Noruega raios, cavolos, golfinhos, com que pressa que navega tanta cópia de marinhos Trinta e um vejo milhões de ralômpugos drovões que rompem os si ou as nuvens de mu e grandes véus coriscos grandes espantos Trinta e dois que mancebo tão formoso dá luz a todo o hemisfério, rosto mu e digno de império forte, feiro, e gracioso Trinta e três e a por força toma a senhora cerca do de leões bravos, ó que unhas dentes quebrados teme, e treme toda a terra Trinta e quatro mil repousas vão diante buscando grutas, e covas, alebres, coelhos dão novas que fujam de tal semblante Trinta e cinco descansa-me à vista vendo ir-se o tempo já chegando, e estar-se a alma alegrando com o que vejo, e entendo Trinta e seis venha embora o leão forte de tantos acompanhado, que afirmam, e tem jurado que em que lhe custe a morte o hão de ver coroado Trinta e sete que grandes arribações são atos, ou são sardinhos, maiores são que barquinhas são naos, vamos galeões Trinta e oito parece que se o caminho é direito a Portugal, ai se eu mal não adivinho não vão carregar de sal Trinta e oito verso Trinta e a guerra Que rostos, corpos, e armas, quanto fogo, e quanto esso, no rosto gente do passo e soldados nas bizarmas Cinquenta hora quero lhe dizer esta cã ocupada a terra, mas poderão responder se é gente de paz, ou guerra 51. É gente que em si encerra e aquilo que diz não faz, diz guerra, ordena paz, pergoa paz, e faz guerra 52. O si ou rei quer ser monarcha e toda a terra pertende, tudo abrange, e tudo abarca e do direito não pende 53. Vindica rei soberano quero vos desenganar, lembro-vos que sois humano e que tudo rei da cabar 54. É que na postreira ora quando o mal já estiver feito, e não possa ser desfeito treme o alma, e em vão chora 55. Lembre-vos o que aconteceu a Toledo com o Pei que já cada um o aveia e não sei qual pé ao céu 56. Queres-vos a Portugal sendo ele nome macho ajuda mal porque lhe acho muita fêmea, e poucos aos 57 57. Se quiser diz por direito deixar-se a ele torcer, mas forçado é mau jeito para se deixar vencer 58. Vejo vosso damno perto ireis perdendo o reinado e tão bem tende por certo morrer 59. Lusitana é chamada a dama que deseja eles, ela é dantes desposada persegui-la é por demais 60. Ainda que em casa tem de ulices tantos povos, ir-se-ão como os porcos ante o leão que vem 61. Esta profecia rebela mui certa e verdadeira, quem tiver boa terceira gozarrá sabia donzela Fim da quarta parte Quinta parte das trovas de Bandarra 61. Quando de noite me ponho a dormir sem me benzer, tudo o que há de a suceder se me representa em sonho 62. Sempre mandei escrever aquilo que me lembrou, porque a memória apostou de tudo se esquecer 63. Nas trovas que tinha feito muito a que considerar, como o se ou o tempo chegar se vera o meu conceito 64. Sempre por tesouras faço as minhas contas mui certas, portas que onde estar abertas não são boas para o passo 65. Eu não sou profeta inteiro e menos na minha terra, mas vejo vir pela serra atrás de um lobo ou um cordeiro 66. O sol pelo ao meio-dia faz o efeito de geada, vejo partir rio uma armada carregada de água fria 67. Rio uma grande tempestade com o céu mui claro, e sereno, farra um homem moreno com rezão mas sem piedade 68. A minha trepeça tem três pés mui bem seguros, vejo fabricar ramos muros mas eu não sei para quem 69. Que em muitos é nos durar rever coisas indignas 70. Tocar-se ao a muitas bozinas por homens peixes do mar 70. Todo o mundo grita, e berra cada qual no se ou a afichou, pois antes que um beneficio, querem, peste, fome, e guerra 71. Quando furo com a suvela coiro grosso, e macio, vejo prender no rocio quase toda a parentela 72. Eu tenho medo da morte como cousa superior, o presbítero maior não há de tornar a corte 73. É nousão há de vir à terra em que por nossos pecados, nas casas fiquem os gados as dientes vivam ou na serra 74. Sempre como os mil feijões quando vêm bem temperados, vejo no templo os copados no cural os capelais 75. Sou sapateiro, mas nobre com mui pouco cabedal, e tu triste Portugal quando mais rico, mais pobre 76. A, que ponho as avessas com a perna atrás levantada, há de ter a mão armada para degolar cabeças 77. Quando a terra dos falcões certa erva produzir, creio-se há de conseguir-o deitar fora as lesões 78. Dezoito de um braseiro mui aciso dando-lhe o vento ligeiro, se há de formar um pinheiro sem ter medida, nem peso 79. O carro que vai chiando por rir muito carregado, sim mostra o jugo pesado mas não tira peso andando 80. A hortela na punela dizem que lhe dá bom gosto, essa mulher de bom rosto não ouço rusnar bem dela 21. Espanha muito medrosa, a Europa muito enfadada, rir uma mulher de almofada sabe como rir uma repousa 22. As linhas com que cozia já não como as de agora, temo que se deite fora quem souber a ave-maria 23. Na era que eu tenho dito nas tesouras levantadas, se há onde ver muitas jornadas à custa do salm 24. Não pode haver coisa boa onde habita o mal Francis, temo o polho português em poder de rio maleoa 25. Quando o leia um espanhol vier quase a Portugal, há de ser o nosso mal querer luzir como o sol 26. Quando a neve como brasa todas as plantas queimar, dos quintos se aonde a juntar sem haver jogo na casa 27. Em um lugar mais a menos secados de mares grossos, vive por pecados nossos quem se sustenta com feno 28. Sempre vem de monte, a monte as águas das enxorradas, e vejo testas coroadas sentadas sobre rio-ma-ponte 29. Quando tiverem por certo perdida toda a esperança, Portugal terá bonança na vinda do encoberto 30. Vejo vir pelo o mar largo como quem vem para dentro, um homem buscar-se ou centro depois de um grande letargo 31. Quando me matar S. Jorge e Marcos me ressuscitar, São João a me exaltar faça todo o mundo alforje 32. Os pês da minha trepeça conta três vezes areio, a juntar-lhe dos, e meio des-lhe que apareça 33. Não podes fazer queixo-me de deixar o vosso lar, que se do norte ventar dos sol vos virra o lume 34. Vejo a grifa parideira juntada com rio-ma-serpente, e vejo que muita gente tem disto grande canseira 35. Vejo o leão, e a serpente atrás da gente goleima, grita o galo que a temma com o lobo que tem diante 36. Já vejo grande mofina no porqueiro de Sequem, que o gado todo está bem com o ovelheiro de Dina 37. Vejo a lua ensanguentada pela virtude do encoberto, se está longe, ou se perto assim o diz a toada 38. O avem por cima do mar um cavalo de madeira, que farra-ene uma poeira o porco que há de grunhar 39. Vejo pedras a juntar-o a muito perto da lua, vejo subir de rio-ma, e rio-ma e nelas o sol entrar 40. Vejo o pelo ou meu telhado no céu grande resplendor, se é alegria, ou temer esdras o tem declarado 41. Vejo o almocreve tomar as alamanhas antigas, vejo nascer das ortigas a remente o adumar 42. O adum de o sol vem nascendo um dragão vejo vir vindo, a si o cabo vem correndo mais bichos que o vem seguindo 43. O primeiro depois do quinto filho de a guia levantada, re-estender sua espada sobre a galia faminto 44. Vejo sarrir as gaivotas de dentro do nosso tejo, tão bem parece que vejo as duas por elas rotas 45. O sonho que rebentam fontes da terra da promissão, e que os galos de Siaon vão fugindo até os montes 46. Naon canta o galo com pena as aguias charão mofina, a serpente encrespa aclina porque Deus assim o ordena 47. Faremos dos dias noites vivendo como agrestes, a verra castigo, e a soltes cada um se faça prestes Fim da quinta parte Sexta parte das trovas de Bandarra 47. Um sonhei que via um fumo, com grande força sarrir, e deixando de subir, um altar vindo escuro, formava tal um forte muro 48. Que estava o altar coberto, via Ostianawamui perto, do tal altar arredada, e uma cara sublimada, em ela vi por mais certo 49. Dois parece-me que crescia, quem assim o figurava, tal um bem sonhei me pegava, quem mulher me parecia, e que com voz me dizia, anda ver a terra nova 50. Pela maon levou-me a cova, levava belo vestido, aí nuvens eu fui subido, onde vi a gente toda 50. Três negra, e amolatada, logo a terra baldeando, a respiração faltando 50. Eu daqui já não quis nada, para a terra de pancada me trouxe a tal mulher, até alcancei dizer vou segunda vez à terra, logo vinha resta era e tornava a aparecer 50. Quatro parecia a meu ver nova igreja figurada, por hereges desterrada, naquele a terra a tremer, quem herege cuise ser ficara negro, ou molato, e terra todo o maltrato por fugir da boa lê, no inferno sua grei para trasdara o salto 50. Cinco tal um bem sonhei que a nuvem cobria a grém redondeza, mui medonha, e espessa tal um bem raios que destroem, a quem a falsa lê tem, e depois vi aclarar com um clarão singular, em dia de rio má senhora em F é seguinte boa hora seu nascimento sem par 50. Seis em sonhos vi grande armada e a lua, em roço tejo, ficando-lhe o sol por baixo de rio má torre armada, moiros tiveram entrada pela terra de Cristão Tadeu, na igreja vi estes maos um exercito francês, tal um bem entrou desta vez acompanhado dos maos 50. Sete pela terra veio entrando até se perder de vista, com grande pressa, e cobiça toda a vinhão derrotando, tal um bem os moiros chegando com grande astúcia, e pressa, vinhão buscando a cabeça a numa cidade real pouco cuida Portugal, em um mal que lhe aconteça 80. Parece que estou ouvindo nesse mar a gran tormenta antes que chegue os 70, caixas, belas, barberinhos então é que virá vindo o grande pastor geral, acudir a tal um grau mal, dando as ovelhas sustento e tal um bem o sacramento viva o nosso Portugal 90. Nove poucos tempos passarão segundo as profecias, em os sinas destes dias outros que cedo virá um rio uma gran tribulação, mas ao depois verá a volta que tudo dá, chegando logo a vencer no mundo todo o poder na igreja ficará 90. Dez em todas restituída com maior veneração, só nela tem o cristão, glória na eterna vida, mas ai que a vejo caída que primeiro vem chegando os baos largando o mundo, outros morrendo a pressa, outros perdem a cabeça, muitos disso vão folgando 11. Tanto sangue pelo o campo e tanto morrer na rua, tantos deixam vida sua por guardar o nome santo, nem da mulher o manto terra respeito ou favor, já nenhum lhe tem amor a essa profana vaidade, quando virem a cidade posta no maior horror 12. Já de França serra farto quem a França cuis andar nunca mais anda em trajar, toma ranaon ter o fato, paga o povo por ingrato o desprezo que tem feito, da pétrea do minho aceito dando rédeas ao profano ter a onste ou desengano, com o vestir mais perfeito 13. Com sangue, bobo, e de sonra com mortes, e vitupérios, fomes doenças, e guerras, querendo acabar a terra com mu e grande alarido, todos ficarão consentido com o mal na um esperado serra preso o diabo porque em Taon tudo é acabado e o morto serra vivo 14. Era tão bem logo chega que a todos de azento, serra fim este tormento, quem com bonança navega em Taon armada mais fera, livra-nos do inimigo, com bom valor, e abrigo o beato São João em si ou dia nos dá maon, e o encoberto vivo 15. Quem destruir os do norte e os moiros deitar fora, matando-lhe a gente toda em Cacilhas forra a corte lá verês o estandarte com as quinas a conado e em Taon verês mostrado em cima o bom Jesus, e Taon bem a Santa Cruz para vencer o diabo 16. Veremos o mar vermelho sem rir a Jerusalem, a que verão os que têm tomado o meu conselho, em si próprio o espelho, muito sangue em si correndo mas quem for obedecendo, passara sobre o mar sem que precais nadar, verra o maior portento 17. Em Cacilhas a bandeira com estandarte real, logo hereges por si ou mal, a morte tem de carreira terra este na cimeira um Cristo crucificado, verra o povo malvado o qual um cego tem vivido, em terem perseguido e a muitos martirizado 18. O moiro, turco, francês não poderão fugir todos, porque muitos serão mortos as mãontadeu do bom português, ou a levarão desta vez novas aos seus que contar, quando virem em Portugal o encoberto declarado, castigando todo o estrago que elas vieram causar 19. Nenhum remédio lhe sinto, não virei a melhor fora, venha sem em boa hora quem ao lobo faminto, lhe ponha em sangue tinto por essas ruas no chão, bandeiras em confucão flores, berats, e capas deste bom rei nada escapa, viva o grão Sebastão 20. Sonhei que via vencer as quatro partes do mundo, e que Portugal a tudo ia dando o que fazer, e tal um bem fazendo e ver o Evangelho, e a cruz ao povo falto de luz, sacramento eterno dia tal bem a Virgem Maria todos com o bom Jesus 20. 21. Sonhei que o sacramento em todo o mundo enredondo, já das almas serradou no isto maior portento, tal um bem grau um contentamento, em ver os resmi causou que na geração um dotou, lá de Afonso I até 30 o derradeiro, onde o primeiro acabou 22. Por um grande opositor depois da linha acabada, este farra derrotada, a igreja com horror, a besta mete pavor em três, e meio de dura tanta gente à sepultura, o mártar glorioso por fugir do tenebroso, a seguir a Virgem Pura 23. 23. Por mil, e duzentos enousa a igreja reinarra, já todo o cristão serra vivendo como irmão Tadeu, nem trapaças nem enganos debaixo de rio Macabeça, no si ou império, e pastor, por Sebastião um senhor a quem tudo obedeça com zelo, e grande amor 24. 24. Este rei de Deus guardado para a limpeza do mundo, de tal sorte porra tudo que Deus seja venerado, em Portugal exaltado de pequeno grau um senhor, os mais todos com pavor logo a um de coroar, por imperador sem para o depois do Criador 25. Sonhei que via descer um anjo em rio-ma-nuvem mostrando que já destruí quem herégico exercer, daqui venha entender pela voz que lhe ouvi e com furor disse assim, morra o blasfemador de lê do bom Redemptor, o príncipe o desde aqui 26. Também a lua correndo sonhei que a via vir por três vezes a Carrir, e Portugal perecendo a isto o que eu entendo que figura muito moiro, vindo a buscar o oiro, e mais riqueza notoria fazendo perder a glória, a quem dele fez tesouro 27. Quantos destes vão roubando-a e quando virem chegar, muitas naus em este mar e gente em terra botando então ou virão o bando, mata, fere, e degola, ficando a gente tola tal tola, como pasmada e a terra derrotada perseguida a toda hora 28. Vinte e oito morem, e ficam católicos, ramos morrem, outros pelejam, outros depressa despejam, o melhor que guardam vivos, já falam lhes amigos a ingratidão sobeja, e alguns com grande inveja, sucuidam em bem furtar, nenhum iu e atuvar o mal que tanto sobeja 29. Nenhum vem mediu-se sente sem ter meio de apelar nem na terra, nem no mar, vendo presa maior gente o mais alto delinquente, não ficara sem castigo quem muito prende tal bem serra preso, e cativo, pesar-lhe a de ser vivo estando só sem ninguém 30. Nas armas pega a mulher tal bem entra em corcelho, em tal acode o bom vale o sebastião a de ser, e tudo em si o poder ficarra com grão limpeza ou majestade, alteza bem livras do cativeiro lobo se torna, em cordeiro em paga da tal fineza 31. Contra grau o senhor se ergue com fiúria, estúria, e manha, esparta, forte, companha, de si o maior mal lhe serve, tal bem quem ajuda perde honra, fazenda, e vida, depois de no mar vencida e na terra maio é risco, sepultado no abismo de todo serra perdida 32. Perde braga, vence o porto e todas serão entradas, em o fogo das pancadas em Bahia Grar de troço, de lagos fica bem pouco Lisboa já é senhora, de cativa defensora da lei que há onde guardar, os que se querem salvar e morrer em boa hora 33. Viva o grande Portugal, todos saltam de contentes, mulheres com si ou os parentes ficam livres do grau mal, veja agora cada qual de que sorte puam a vida, no levantar da caída tem o veme do Namaão, quem cuidar em bom cristão sua alma serra subida 34. E todo o mundo sujeito a esta nação portuguesa, por aquele a grande alteza que Cristo tem em si ou peito, por lhe ser o mais aceito na fé, quem estente-o, e valor, peregrimo, e Sr. Grêmio trabalhos padecendo, em fortaleza padecendo em um mundo grão-valor 35. Em humildade, e esperança a maior que já se vai ou, com caridade subiu ao lugar que logo alcança, justiça com temperança na prudência o primeiro, no castigo o derradeiro esperando a sujeição, logo chega o pagão a ser cristão verdadeiro 36. Portugal fica mais nobre em todo ele o poder, e tal um bem se há de ver ficar rico, o que foi pobre, aquele a quem a fé cobre firme na santa igreja, todos lhe terão inveja, quando virem portugueses vencendo turcos, franceses, e moiros, em grau peleja 37. Dois disseram-nos que traz de grande valor, e brilho, o mais velho em senhoria por a guerra, em paz, verão todos o que faz de barmos na santa igreja, a força lhe tem inveja à fortuna, e ao gmento, farra parto o sacramento onde toda cristão seja 38. O pastor morcedo falta-se ou descendente reinando, e grande castigo dando aos vizinhos de Malta, quando Veneza se exalta de França é malograda, causarra nesta pancada entre os seus naturas, serão os castigos teis que toda seja arrasada 38. Fim da sexta parte 39. Asterisco, 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 end of the project Gutenberg e book Trovas inéditas de Bandarra Asterisco, 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 update de editions will replace the previous one, the old editions will be renamed 39. Creating the works from print editions not protected by us copyright law minus that non owns the United States copyrighting these works, through the foundation, and you can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties 39. Special rules, set forth in the general terms of use and part of these licenses, apply the copying and distributing project Gutenberg trademark electronic works to protect the project Gutenberg trademark concept and trademark 39. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the project Gutenberg trademark 39. If you do not charge anything for caps of this e-book, comply with the trademark license is very easy 40. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research 40. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away 40. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by us copyright law 40. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution 40. Start, full license 40. Full license the full project Gutenberg 40. License please read this before you distribute 40. Use this work to protect the project Gutenberg 40. Trademark mission of promoting the free distribution of electronic works 40. By using or distributing this work 40. Or any other work associated 40. In the United States with the free project Gutenberg 40. You agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg 40. Trademark license available with this file 40. Or online at www.gutenberg.org 40. License Section 1 General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg 40. Trademark electronic works 40. By reading or using any part of this project Gutenberg 40. Trademark electronic work 40. You indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property 40. Trademark barra copyright, agreement 40. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must use and deliver nor destroy all caps of project Gutenberg 40. Trademark electronic works in your possession 40. If you pay the fee for obtaining a cap of your access to a project Gutenberg 40. Trademark 40. Trademark electronic work 40. You do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity or whom you paid the fee for the first paragraph 40. E8 1. B Project Gutenberg is a registered trademark 40. It may only be a stone or associated anyway with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement 40. There are a few fees that you can do with most project Gutenberg 40. Trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement 40. See paragraph 1. See below 40. There are a lot of fees you can do with project Gutenberg 40. Trademark electronic works if you follow the terms of this agreement 40. Entend help preserve free future access to a project Gutenberg 40. Trademark electronic works 40. See paragraph 1. E below 41. C The Project Gutenberg Literary Archive Foundation The Foundation of Glam 40. Owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg 40. Trademark electronic works 40. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States 40. If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not have a 40. To prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to the Project Gutenberg are removed. 41. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg 32. Trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg 32. Trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg 32. Trademark name associated with the work 32. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg 32. Trademark license when you share it without charge with others 1. The 3. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work 4. Copyright laws in most countries are in a constant state of change 5. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, performing, 5. Distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work 5. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States 1. Unless you have removed all references to Project Gutenberg 1. The following sentence With active links to or other limited access to the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg 3. The trademark work anywhere Any work on which the first Project Gutenberg appears or with which the first Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. These e-books for the use of anyone anywhere in the United States 3. It's and most other parts of the world at no cost and we will most no 3. Restrictions whatsoever 4. You make up it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg License included if this e-book or online at www.gutenberg.org 5. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book 1.2 If a individual Project Gutenberg trademark electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notes in the United States that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be kept and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to all work with the first Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply with the requirements of the If a individual Project Gutenberg trademark trademark electronic works comparisons with permission of the The Copyright Holder, your use and distribution must comply with bot paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the Copyright Holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg Trademark License for all works posted with the permission of the Copyright Holder found at the beginning of this work. 1.4 Do not unlock or detect or remove the full Project Gutenberg Trademark license terms from this work or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg Trademark. 1.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work or any part of this electronic work without permanently displaying the sentence set for paragraph 1.1 1.5 Links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg Trademark License 1.6 2.5 You make and ver to end distribute this work in any binary, compressed, marked up, num proprietar or proprietary form, include any word processing or hypertext form however, if you provide access to or distribute caps of a Project Gutenberg Trademark. 2.5 export in a cap, or a minus of obtaining a cap upon request, of the workings original plan vanilla a se or a dar form an alternate format must include the full project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.1.1.7 Do not charge a fee for access to viewing, displaying, performing, capping or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.8 or 1.9.1.8 You may charge a reasonable fee for caps of or providing access to or distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works Royalty Payments must be paid due in 60 days to the use of the project Gutenberg and the owner of the project Gutenberg trademark trademark but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg literary archive foundation. Royalty Payments must be paid due in 60 days following it date on it will prepare, or are legal and required to prepare, or periodic tax returns. Royalty Payments should be clearly marked as such in the sense of the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user or notifies you in writing, or by email, within 30 days of Felicit that this barra redas not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to order nor destroy all caps of the works for existing physical media and discontinue all use of and all access to other caps of project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement cap, if a defect in the electronic works discover dendly ported to you within 90 days of illicit of the work. Item you comply with all other terms of disagreement for free distribution of project Gutenberg trademark works. 1.9. If you wish to charge a for distribute a project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg trademark trademark. Contact the foundation asset for fin section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, the copyright research on, transcribing the proofs' work is not protected by us. Copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg Trademark Electronic Works, and the media on which they may best or may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or current data, transcription errors, a copyright or adar intellectual property infringement, a defective or damage or adar medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot buried by your equipment. 1.F2 Limited variant, disclaimer of damages, except for the right of replacement or if and described in paragraph 1.F3, The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of The Project Gutenberg Trademark Trademark, Endione Adar Party Distributing a Project Gutenberg Trademark Electronic Work Under Disagriment, Disclaim All Liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. 1.F3 You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warrant or breach of contract except to see provided in paragraph 1.F3 1.F3 You agree that the foundation, the trademark of NER, Endione Distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental da magie 7.F1 You agree that you have no duties of the possibility of issues da magie. 1.F3 Limited Right of Replacement or Refund, if you discover a defect in this electronic work with Dino 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from If you received the work on a physical medium, you must return the medium if you are written explanation. The person-oriented that provided you with the defective work may elect to provide a replacement cap in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person-oriented that provided you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second cap is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refunds at for fin paragraph 1.F3, this works provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including BUT not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in disagreement violates the law of the state applicable to a disagreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability or unenforceability or any provision of disagreement or any provision of disagreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity Indemnity You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, an agent or employee of the foundation, anyone providing caps of Project Gutenberg Trademark Electronic Works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution, and distribution. of Project Gutenberg Trademark Electronic Works, Harmless from All Liability, Costs and Expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from money of the following which you do or cost you a care. A, Distribution of this or any Project Gutenberg Trademark Work, B, Alteration. Madafakeshion, or additions or delicious to any Project Gutenberg Trademark Work, and see any defect you cause. Section 2 Information about the mission of Project Gutenberg Trademark Project Gutenberg Trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats read by the widest variety of computers including obsolete, old, middle, and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in walks of life. Volunteers and financial support the O provide volunteers with the assistance they need are critical to our IT Project Gutenberg Trademark S goals and ensuring that the Project Gutenberg Trademark Collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg Trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation Information Page at www.gutenberg.org. Section 3 Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c. 3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the internal revenue service. The Fundations in our federal tax identification numbers 64-622-1541 Contributions to the project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US Federal laws and your status laws. The Fundations Business Office is located at 809 North 1500 West, South Lake City, Ute 84116-8015961887 E-mail contact links and app to date contact information can be found at the Fundations website and official page at www.gutenberg.org barra contact section 4 Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg Trademark Depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out to its mission of increasing the number of public domain and license to work that can be freely distributed in machine and readable form accessible by the widest area of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1.00 to cifrão 5,000 are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS. The Foundation is committed to comply with the laws regarding charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, but paper where can do many fees to omit and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org www.gutenberg.org.org www.gutenberg.org www.gutenberg.org While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting and solicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone support small staff. Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org www.gutenberg.org Donate Section 5 General information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg Trademark e-books are often created from several printed editions, all of which are not protected by copyright notices included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page's art facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg Trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our e-mail newsletter to hear about new e-books. Studies Leverial